Por que será que os judeus casam apenas entre si? Da onde veio esse mandamento? Será que a Torá Oral acaba lá? A lógica fala alguma coisa sobre esse tema. Bom, o tema é delicado e ao mesmo tempo bem legal e interessante, se você gosta de falar sobre temas como esse da Torá, aproveita para curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Nós temos um mandamento da Torá, que é um dos 613, que a gente só pode casar entre judeus. Logo no começo de Dvarim, Deuteronômio, aparece um versículo, da qual Deus diz que se os seus filhos casarem com as filhas deles, dos pagãos, então eles não serão chamados das de meus filhos, ou seja, se um judeu casa com uma mulher no judia, esses filhos não serão chamados mais de filhos de Hashem, porque a ideia é que o filho primogênito, aquele que segue a Torá, é chamado de filho. O pagão, o idólatra, não é chamado de filho de Hashem. Por outro lado, se as tuas filhas forem entregues para os filhos deles, pagãos, os netos continuarão sendo chamados de filhos de Hashem. Em Oséias, também, Rocheia, é falado abertamente que o fato dos filhos casarem com os filhos dos outros povos, ou seja, o fato de haver essa mistura é o bastante para eles estarem chamados de pecadores e terem que trazer oferendo a sacrifício para Hashem, para pedir perdão pelo que eles fizeram. Há uma proibição clara, tanto da Torá escrita, como da Torá oral e também da Kabbalah em relação ao casamento de judeus com não-judeus. O motivo da lógica é muito óbvio. Se judeus começarem a casar com não-judeus e se emanciparem entre outros povos, culturas, nações, religiões, acabou o povo judeu, que já é um povo piquititim. O fato espiritual disso existir é porque a partir do momento que você casa com alguém que é do teu povo, você mantém espiritualmente, você mantém toda a linhagem, você mantém toda a espiritualidade daquele povo caminhando firme e forte. Quando você começa a misturar, as coisas começam a dar errado. Os casamentos, quando começam a ser mistos, que a gente chama, judeus com não-judeus, vão dificultando. Além de ser uma proibição por si só, os filhos começam a ter menos judaísmo e aí depois o filho daqueles filhos começam a ter menos ainda. E se lá na frente ainda estão, se ainda são judeus, o judaísmo é muito fraco. Se um homem judeu casa com uma mulher não-judia, os filhos não são mais judeus. Mas se uma mulher judia casa com homens não-judeus, por mais que é erradíssimo, os filhos permanecem judeus. Agora, caso que homens ou mulheres nasçam não-judeus, eles têm a opção, caso eles queiram, de se converter ao judaísmo da forma certa. Ou seja, cumprindo a Torá, estudando os mandamentos da forma certa, se convertendo por um tribunal que é aceito no mundo todo ou é reconhecido por Israel para fazer da forma certinha. A Shem, ele quer proteger você. Aí você pode dizer, peraí, Rabino, eu que estou assistindo aqui não sou judeu. Muitos não-judeus me seguem, a maior parte do meu público é de não-judeus. Podem dizer, peraí, Rabino, eu que não sou judeu estou assistindo. O que a Shem está me protegendo? Está protegendo mais você do que o judeu. Porque se você não é judeu e casa com um judeu, qual que é o pecado grave que você tenha feito? O pecado grave é que, para você, é mais fácil. O único pecado que você teve é casar com uma pessoa que não poderia casar com um não-judeu. Mas espiritualmente falando, você tem muito mais facilidade de estar colocando essa pessoa com quem você casou para fora do caminho do judaísmo, para fora do caminho da Torá. E por mais que quem agora está no casamento misto não consiga assumir isso ou falar com facilidade sobre o tema, e eu entendo porque é delicado mesmo e deve-se respeitar a delicadeza do tema, é um fato. É um fato. É igual você falar que filho de médico com médica, que agora está, em vez de estudando medicina, está estudando artes, ele não vai atrapalhar o seu curso de medicina. Ele não vai atrapalhar a sua formação de médico. Mentira! Então, além de ser uma questão factual, histórica, de costumes, também é uma questão espiritual. Agora, você é judeu que está me assistindo e é casado com uma não-judia. Ou mulher judia, você que está casado com homem não-judeu. Ou se você é o não-judeu que casou com uma mulher judia e está me assistindo. O que é importante saber? Vocês já são casados há muitos anos. Não vão querer se separar. Se amam, não querem se separar. É uma opção, é o livre-arbítrio, quero dizer. Não é uma opção correta, mas é um livre-arbítrio. A pessoa que não é judia da relação deve, então, pensar. Eu me converteria de coração? Eu seguiria a Torá com toda a minha vontade, com todo o meu fervor? Faria os mandamentos como são? Aceito a chama? Aceito a Torá? Uma opção correta e perfeita? Então, vai atrás e se converte. Porque assim você não vai estar vivendo em pecado, a tua esposa ou o marido não vai estar mais vivendo em pecado e vocês vão dar um passo importante na vida de vocês. Assim o Maimone te fala. Casar o que já está há muito tempo casado, não vai se separar. Acabou, já está envelhecendo, inclusive. Não quero casar. Uma opção correta é se converter caso você veja a Torá como o caminho certo, a Shem como o teu Deus, a Torá como a tua vida. Aí sim, vai e se converte da forma certa pelo judaísmo e você vai estar consertando aqueles primeiros anos de casamento que foram errados e vai estar enaltecendo o nome de Shem, vai estar dando orgulho para Shem, vai estar sendo realmente um caminho consolidado para o teu filho. Porque o teu filho fica confuso quando ele vê isso. A tua filha fica confusa quando ela vê isso. E é por isso que filhos de casamento misto ficam na dúvida. E aí, você é judeu ou não vou? Eu faço Natal, eu faço Hanukkah, eu vou para o Carnaval, eu vou para a Puri. Fica perdido. Porque quando você dá dois caminhos muito diferentes para o teu filho e você fala que ambos estão certos, você não está dando um caminho bom para o seu filho. Você está confundindo o teu filho. E é importante ter humildade para você escutar isso. É importante ter humildade para você colocar isso no teu coração e saber que a tua orata é um caminho certo para se resolver. Tá? Não adianta eu querer estudar matemática e decidir que dois mais dois dá sete. Porque eu estou a fim que dê. Não vai dar sete. Não importa o quanto eu queira, não importa o quanto eu pinte isso numa história bonita, não vai dar. Dois mais dois vão continuar sendo quatro. Então, a verdade de Deus, ela precisa modificar a minha vida. E não a minha vida lotada de desejos humanos, da qual todos nós temos religiosos ou não, tentarmos mudar a realidade divina. A ação vai gerar uma reação, você querendo ou não. A gravidade vai continuar existindo, querendo ou não. A física vai continuar sendo física, você querendo ou não. A ciência vai continuar querendo ser ciência ou não. A história vai continuar tendo sido a história e Deus vai continuar sendo Deus. A Torá vai continuar sendo a Torá. Assim é no mundo físico, assim é no mundo espiritual. Assim é na matemática, assim é na Torá. E a gente precisa da humildade. A gente precisa realmente ser forte. Porque se você chegou até aqui, se você vive nesse caso que não é permitido pela Torá e chegou até o final desse vídeo, na minha humilde opinião, você já é um herói. Você já é uma pessoa humilde, você já é uma pessoa que aceita ouvir sobre o tema e abrir o coração. Porque normalmente, quando a gente está fazendo uma coisa que é errada, a gente não aceita ouvir. Eu estou certo e acabou. Porque é mais fácil tapar o sal com a peneira. É mais fácil tampar meu rosto com travesseiro e falar é isso e pronto. Então, que Hashem ilumine você, o caminho certo da Torá, ilumine você homem, ilumine você mulher, a todos com Torá, com santidade, com o caminho correto de Hashem, para que a gente sempre faça a vontade de Hashem. Que a nossa vontade seja a dele. E que a dele seja sempre a nossa. Porque é assim que a gente vai ser mais abençoado nesse mundo e principalmente no mundo vindouro. Vai Torá, Torá na veia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.